A 163 anos, fizemos a nossa primeira viagem entre Lisboa e o Carregal. E desde aí nunca mais parámos. Transportamos milhões de passageiros por todo o país, de norte a sul, de este a oeste. Diariamente, milhões de portugueses confiam na CP para se deslocarem para os seus empregos, para a escola, para casa. Consigo, percorremos e apreciamos uma das mais belas paisagens do mundo. E ao seu lado, revisitamos a história, recordando-a aos mais velhos narrativas de outros tempos e alimentando a imaginação dos mais novos. E se ao longo de 163 anos, sempre lhe pedimos que viaje connosco, hoje, pela primeira vez na nossa história, pedimos-lhe exatamente o contrário. Fique em casa. O país sempre contou com a CP para levar, trazer, transportar, reunir, manter tudo em movimento. Por isso, enquanto cumpre a sua parte e fica em casa, Portugal conta com os trabalhadores da CP para transportar aqueles que, como nós, são essenciais ao funcionamento do país. Os que trabalham nos serviços de saúde, nas farmácias, nos bombeiros, nas forças de segurança, na produção e distribuição de géneros de primeira necessidade, nas padarias, nos supermercados, nos postos de abastecimento, nos serviços noticiosos e tantos outros que não vemos. Nestes tempos de acontecimentos excepcionais, a CP garante uma parte muito importante da normalidade funcional do país. Por isso, para além de transportar, estamos na linha da frente nos processos de desinfecção, garantindo a segurança dos nossos trabalhadores e dos nossos passageiros. Enquanto asseguramos a mobilidade dos que são essenciais, pedimos-lhe que adie um pouco mais os seus planos e fique em casa. Em breve, teremos tanto para percorrer juntos. Obrigado. 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 Obrigado.